E vem comigo! O Brasil tá cheio, meu juízo, e o que vem pra hoje é fecha O sol vem cá, elas bebem, a gente vá, elas bebem, a gente vá, todo mundo E elas bebem, a gente vá, elas bebem, a gente vá, todo mundo tá no clima, tá pedindo vá Santam, sinta, assenta, 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 assenta Ei manovinha, já posso passar no zap, chama toda a nossa amiguinha, que hoje vai ser de verdade Ei manovinha, já pode passar no zap, chama toda a nossa amiguinha Queijo, olha, que verdade, o livro é calor Hoje é festa, e elas bebem a gente Elas bebem a gente Todo mundo tá no clima, tá seguindo E elas bebem a gente Elas bebem a gente Todo mundo tá no peito Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando Chegando, chegando Chegando, chegando Fim de semana, tô preparado Chama as meninas e os parceiros Que o juiz se é liberar Fim de semana, tô preparado Chama as meninas e os parceiros E hoje é um risco E o que vem pra hoje Hoje é festa, e elas bebem a gente Elas bebem a gente Todo mundo tá no clima, tá seguindo Pra sentar Elas bebem a gente Elas bebem a gente Todo mundo tá no clima, tá seguindo Assim, vai Monteiro, vai Chegando, chegando Ai, chega, chega, chega Sentando Chegando Sentando Vem noufinho Vem noufinho Vai, vai, vai Ô, Noguinha, já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas que hoje o baile é de verdade Ô, Noguinha, já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas que hoje o baile E o que vem pra hoje é festa ou brindar Ela não bebe a gente pra, elas bebe a gente pra Todo mundo tá no clima, tá atendido pra sentar Elas bebe a gente pra, elas bebe a gente pra Todo mundo tá no clima, senta, 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 sentando, 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 sentando Senta, 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 sentando, 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 sentando E o pai chegou, ele tá guardando, né? Vim de semana, tô preparado, chamo as meninas e os parceiros Que o juiz é liberar, vim de semana, tô preparado Chama as meninas e os parceiros, que o juiz é liberar E o que tem pra hoje é peça ou peimar Elas bebem, a gente pá, elas bebem, a gente pá Todo mundo tá no clima, tá pedindo, Luan? Elas bebem, a gente pá, elas bebem, a gente pá Todo mundo tá no clima, senta, 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 sentando, sentando, sentando Chegando, sentando, sentando, senta, 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 sentando, 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 sentando Vim, as meninas e novinhas! Vim, as meninas e novinhas! Vim, as meninas e novinhas! E o que tem pra hoje é peça ou peimar? Elas bebem, a gente pá, elas bebem, a gente pá Todo mundo tá no clima, tá pedindo, quer, sentar Elas bebem, a gente pá, elas bebem, a gente pá Todo mundo Chega, 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 chegando Chega, chega, chega Chegando, chegando, chegando Chegando, não vou adenhar Vai checar, chega, chega Chegando, chegando Chegando, chegando Vai Chega, chega, chega E o que tem pra hoje É festa Obrigado.